E aí pessoal, ó, aqui bancada, tá vendo aqui ó, aqui ó, símbolo da ponta preta, aqui ó, vamos lá que a gente tem pouco tempo pra gravar aqui, ó, e aqui é o, aqui é o gramado aqui, olha que lindo hein, lindão hein, gramado, ó, tá vendo? Olha lá, que bancada, esse é um giro de 120 graus, ó aqui ó, nós aqui ó, tá, o xerife deus informou tudo da ponte preta aqui, tá, e depois nós vamos pro Guarani, olha lá, símbolo da band, encerrando aqui ó, nossa gravação, abraço.